Música Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer mais uma receitinha maravilhosa, super deliciosa, que é um quibe recheado com requeijão, gente. É um quibe super fácil de fazer e fica uma delícia. Assiste o vídeo do começo ao fim, que no final eu mostro pra vocês a quantidade que a massa deu e como que ele fica por dentro, o tanto que ele fica lindo e gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom meus amores? Então no começo do vídeo já vai deixando aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar perdendo de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom meus amores? Então, vamos parar de falar, né? E bora pro vídeo! Então vamos lá gente, ó, já coloquei todos os ingredientes aqui em cima da mesa e eu vou começar a falar pra vocês. Primeiro passo que vocês vão fazer, vão hidratar o quibe, tá? O quibe que eu usei foi esse daqui da Yoke, tá? Trigo para quibe, ele vem 500 gramas nesse saquinho, eu fiz o saquinho todo, tá bom? Então o que que vocês vão fazer? Pra poder hidratar o quibe, né? O trigo pra quibe, é o primeiro passo que vocês vão fazer, vão colocar o trigo que tá no saquinho, vão colocar aqui. E é 500 gramas de trigo, né? Aí vocês vão colocar o dobro de água, água quente. Você coloca a água pra poder esquentar, começou a ferver, você desliga e coloca em cima do seu trigo. E deixa mais ou menos umas duas horas, até o trigo sugar toda a água, tá? Aí quando vocês veem, ó, que tá bem sequinho, tá vendo? Ó, sem água, aí já tá pronto pra gente poder fazer o quibe, certo gente? Então é assim que hidrata o seu trigo, certo? Então tem aqui meio quilo de trigo. E pra meio quilo de trigo, eu gosto sempre de colocar o dobro de carne. Tem gente que coloca a mesma medida, né, de trigo e de carne, mas eu prefiro colocar o dobro. Então aqui tem meio quilo de trigo, eu coloco o dobro de carne, que aqui tem um quilo de carne moída, certo? E tempero a gosto, ó, aqui eu vou usar duas cebolas, a minha cebola tava média pra pequena. Então eu coloquei duas cebolas aqui, ó, bem picadinha, tá vendo, ó, bem picadinha mesmo. Aqui tem dois tomates sem semente, tá? Cortado em cubinhos bem pequenos também, ó. Pra temperar é sal a gosto. Aí eu separei dois saisons de carne e vou colocar um pouquinho de caldinho de pimenta, tá? Mas se quiser colocar pimenta, fica a critério de vocês e pode colocar o tempero que vocês quiserem. Pode colocar também, gente, cebolinha, salsinha, hortelã. Hortelã combina super com o kibe. É porque eu não tenho aqui em casa, senão eu ia colocar o hortelã. Mas quem quiser colocar, coloca temperar a gosto. E pra recheio, gente, ó, eu vou tá usando esse requeijão cremoso aqui, ó, da Scala. Ele é uma delícia. Vou tá usando pra poder rechear. Mas vocês podem rechear com queijo branco, queijo mussarela, em cubinhos, sabe? Corta em cubinhos e coloca no meio pra poder rechear. Pode rechear com o que vocês quiser ou fazer sem recheio nenhum que vai ficar gostoso também. E hoje eu vou tá usando o requeijão cremoso. Então basicamente é isso, gente. Os ingredientes, né? A base dos ingredientes e os temperos a gosto. Aí agora eu só vou misturar tudo aqui. Vou ver o tempero e depois eu começo a enrolar com vocês. Então bora! Tchau, tchau! Gente, ó, prontinho. Minha massa já tá pronta, já tá temperadinha, tá? E olha o tanto que dá, gente. Dá bastante. Inclusive, eu esqueci de falar. Se vocês quiserem, vocês podem fazer só a metade da receita. Ou fazer uma receita inteira e congelar. Que depois no final do vídeo, fica até no final do vídeo que eu vou dar uma dica pra vocês de como congelar o quibe já pronto, né? Sem fritar, obviamente. E como você congela ele e depois é só você fritar. Então no final do vídeo eu vou dar essa diquinha pra vocês, tá? E vocês viram minha massa, gente? Ó, o quanto que ela fica bonita. Olha que linda, ó. Ó, basicamente só carne, o trigo, a cebola e o tomate. Por que que eu gosto de colocar cebola e tomate, gente? A cebola, ela solta água e não deixa seu quibe seco. Eu, particularmente, não gosto daqueles quibe muito secos, sabe? Eu gosto do quibe com a massa mais molhadinha. Você vê que não tá seca, né? Então a cebola me ajuda a dar umidade na massa. E o tomate também, sem contar que dá um saborzinho também, tá? Então fica duas dicas aí pra vocês. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também. Eu vou fazer quibe mais ou menos grande, tá? Um tamanho médio. Nem grande, nem pequeno. Então um tamanho médio, mais ou menos. Mas dá pra vocês fazerem pra festa. Então dá pra fazer mini quibe. Vai dar muita coisa, gente. Uma receita rende muito, muito quibe. Essa receita aqui, mais ou menos, do quibe do tamanho que eu vou fazer pra vocês verem. Vai me render mais ou menos uns 60 quibe. Mas no final eu confirmo pra vocês certinho a quantidade que deu. Aí vocês podem fazer pra festa, né? O mini quibe. E servir, que eu tenho certeza que os convidados vão amar. E você pode fazer dias antes da festa. E deixar congelado, como eu falei pra vocês. E fritar só no dia. Ó, vai te economizar tempo, né? E os convidados vão amar. Então fica a dica aí pra vocês. Fazer pra festa. Congelar, fazer uma semana antes. Uns quatro dias antes da festa, né? Já deixar tudo pronto e só fritar no dia da festa. Então vamos parar de falar, né gente? Agora vamos rechear. Rechear não, né? Vamos enrolar, né? Rechear. E eu vou tá colocando nessa forma aqui, tá? Vou colocar todos os meus quibe ali. Então, bora enrolar a quibe. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a dica é essa, não precisa descongelar pra fritar, mas o seu óleo não pode tá muito quente. Então eram essas dicas que eu queria dar pra vocês, agora eu vou mostrar pra vocês nós fritando e depois eu abrindo um com vocês. E aí meus amores, gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar perdendo de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!